Olá pessoal, entrando no ar mais um Radar, o programa feito especialmente para ti, que está sempre atrás de novas músicas, livros, filmes e que curte cultura pop em geral. Estamos aqui direto do Morro Santa Tereza e tu nos acompanha no Canal 7 através do site tve.com.br. No programa de hoje tem uma entrevista sobre o livro Por Alf e Até o Último Acorde, obra de ficção cheia de referências musicais. Tem também comentário de cinema da Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura e super parceira aqui do Radar. Os quadros Seleção e Radar apresenta que tu já conhece e ama e de quebra ainda uma curadoria bem legal de videoclipes para compor a trilha sonora desta terça-feira. E a gente já começa o programa de hoje batendo aquele papo com a Joni Dantas, escritora e autora do recém-lançado por Alf e Até o Último Acorde. Bem-vinda ao Radar, Joni, prazer te receber aqui. Oi, Messias, prazer. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre o livro. Joni, tu és uma nova voz aí da literatura nacional, né? Conta pra gente como é que tudo começou, a tua relação com a literatura, né? A tua relação, que livros te atraíram inicialmente como leitora? Então, o primeiro livro que fez eu me apaixonar pela literatura foi o Meu Pé de Laranja Lima, que a minha mãe lia pra mim quando eu era criança, então foi o meu primeiro contato assim com a literatura, me apaixonei por esse livro e quis muito já, entrou na minha cabeça, eu quero um dia escrever um livro que toque as pessoas como esse livro me tocou quando eu era criança. Depois disso, eu comecei a consumir, na adolescência eu fui pra fase dos mangás, né? Do anime. Então, eu li muito mangá, eu li depois, eu fui mais pra fase ali de suspense investigativo, tipo Stephen King, Stephen King não, perdão, Agatha Christie. Depois, eu fui pra Stephen King ler mais terror. Então, foi assim, eu fui indo consumindo várias obras diferentes, autores de diferentes estilos. A minha geração produzia, né? E consumia muito fanzine, né? E a tua escreve e lê fanfic, né? Isso, isso, fanfic. Fala pra gente aí um pouquinho sobre esse universo, né? Como é que é isso aí, como é que foi a tua entrada neste mundo? Certo. Então, fanfics são obras feitas por fãs sobre outras obras, pode ser tanto de anime, tanto de qualquer coisa, de Star Trek, que foi inclusive o que começou a onda de fanfics, né? Foi Star Trek, escrevi um fanfics de Star Trek. E eu entrei nesse meio escrevendo fanfics de animes, eu escrevia fanfics de Naruto, de Death Note. E aí, depois disso, eu consumia também, eu lia muitas fanfics de vários meios. E aí, eu comecei a escrever pro que a gente chama de fandom, que é esses grupos, né? Eu comecei a escrever pro fandom de EXO, que é um grupo de K-pop. E essa fanfic, originalmente, era uma fanfic de EXO. E as postagens por Alf começaram lá em 2017, né? E agora sai o livro, né? Fala dessa versão aí, apresenta a sinopse pra gente e aproveita pra fisgar aí também os espectadores. Certo, certo. Por Alf é uma história que se passa aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde conta a história do nosso protagonista, o Oliver, que ele veio de São Paulo com a família, por favor, de São Paulo com a família, e ele veio pra cá e ele tava meio perdido, assim, na escola, aquela coisa de timidez, ele é um adolescente, ele não tem muitos amigos, ele é uma pessoa introvertida. E ele se apaixona, assim, à primeira vista pelo rockstar da escola, que tem uma banda de rock que toca nos festivais da cidade. E aí, ele pensa assim, bom, meu pai, ele gostava muito de música, meu pai era um músico na época dele, e ele resolveu, vou aprender a tocar guitarra, porque assim, quem sabe, eu consigo chamar a atenção desse rockstar da escola, né? Então, ele começa a tocar guitarra e se inscreve pra audição da banda dele, pra guitarrista. E é isso, por Alf é uma história sobre música, tem muito rock gaúcho, muita referência a rock gaúcho, muita referência à música dos anos 90, anos 80, anos 90. É uma história sobre amizade, sobre amizades que são nossa família, é uma história sobre o primeiro amor, que às vezes é muito inocente e às vezes também pode ser muito melancólico. E é isso. Então, vamos falar dessa trilha sonora, né, que é essencial, né, na narrativa. Como é que essa playlist foi montada e também como é que a música entra no teu processo criativo, Johnny? Então, música no meu processo criativo é muito importante. Eu só começo a escrever no momento que eu tenho uma playlist. Então, eu já pego assim, eu preciso de uma música que seja a música da história. Por exemplo, desse livro, a música da história é Pete Poralf, da banda The Jam. Então, eu escutei essa música, peguei, assim, a energia da música, peguei a letra da música e criei uma história em cima. E com isso, eu fui pesquisando, assim, outras músicas que poderiam entrar dentro da história, entrar dentro do plot. Então, tem muito rock gaúcho, né, tem TNT, tem replicantes, tem também, não gaúcho, mas tem legião urbana, tem Barão Vermelho, Cazuza, e aí tem muito New Wave, punk, tipo Ramones, Echo and the Booney Man. Então, eu, assim, criei uma playlist enorme com muita música e dei um jeito de colocar as minhas preferidas na história, envolvendo com cenas, escrevendo cenas que tenham conexão com as músicas, porque é assim, eu tô escrevendo uma cena, eu já imagino ela na minha cabeça com uma música tocando no fundo. E tu falaste nessa questão, o ponto de partida foi a música, né, do The Jam, né. Tem um verso ali que diz, mas toda luz estava vermelha e todo sinal dizia pare. Eu queria ver se tem alguma relação desse verso aí com a questão da ilustração, que tu tem ali, por exemplo, o carro vermelho, né, a marca de cigarro, é vermelha a guitarra, né, a Stratocaster aquela, a Janine, é vermelha a Stratosonic, né. Tem alguma relação? O teu cabelo tá vendo? E o cabelo do Rockstar, porque ele se apaixonou também, é vermelho, do Arturo, ele tem um cabelo vermelho, então sim, vermelho e amarelo são cores muito mencionadas na história, mas o vermelho tem sim a ver com o verso, porque quando eu peguei aquele trecho também tem o fato de ser um relacionamento, um romance entre dois garotos que na época, nos anos 80, ainda era algo muito se proibido, então assim, esse verso com certeza tem relação com a história e com o plot. E aqui que tu atribuis essa nostalgia aí, dos anos 80, né, de uma época que tu não viveste. Isso foi graças, assim, ao meu pai, porque quando eu era criança, o meu pai, ele sempre me apresentou muitas coisas, anos 80, música, filmes, ele fez eu crescer viciada em De Volta Pro Futuro, então eu já tinha aquela paixão, assim, pelos anos 80. E ele me apresentou muitas músicas da época, músicas que inclusive estão mencionadas no meu livro, ele teve uma banda de garagem na época e ele me contava histórias dessa banda de garagem, me contava histórias da adolescência dele nos anos 80, de como era com os amigos, de como era essa banda de garagem de tocar em festivais, tocar em shows, todos os perrengues que eles passaram. Então isso tudo me inspirou e me fez criar essa paixão, assim, pelos anos 80. Então foi isso, eu acabei consumindo muita coisa nos anos 80 e deu nisso. Tem muita paixão envolvida aí. Fala pra gente aí como é que o pessoal pode fazer pra adquirir, então, a obra, Johnny. Certo, por alfa ele está disponível em todas as livrarias do Brasil, também pode ser comprado na Amazon. E já aproveito pra dizer que vai ter um lançamento aqui em Porto Alegre, dia 18 de agosto, às 14 horas, na livraria Leitura do Barra Shopping. Maravilha, muito prazer te receber aqui, então, sucesso aí pra essa realização, Johnny. Prazer é todo meu. E no quadro Apresenta de hoje, tu conhece o som da banda Firefriend, confere aí. O trio paulistano Firefriend, fundado em 2006, é caracterizado por sua densidade. Composições repletas de texturas diferenciadas e influências de grupos alternativos dos anos 90, assim como ícones clássicos ala Velvet Underground e Sonic Youth definem a banda. A carreira é marcada pela experimentação. Como é típico em bandas de artistas prolíficos, eles continuam criando estímulos pra mente e mantendo-se em movimento incessante. Contando com sete discos e vários EP's do currículo, a banda apresenta uma construção sonora de apuro raro, sempre ancorada nos vocais expressivos do casal Yuri Remuxi e Julia Grassetti. E no uso ostensivo de camadas de efeitos de harmonias lânguidas pra criar essa imersão, completando-se com cacá amaral na bateria e synths, mas depois pintou Pablo Oru. Uma das mais produtivas do gênero rock'n'roll atual, eles mergulham na estética obscura da psicodelia dos anos 60, o seminal Showgaze Underground dos anos 80. A banda tem essa vasta discografia e vem lançando álbuns desde 2008, com base também do nós e do Free Jazz. Quando se navega pelo espaço virtual altamente profissional do Fire Friend, a gente compreende melhor essa caracterização. Em meio a ruídos, divagações e letras com um toque de poesia romântica, a banda acredita que a música deve criar climas. O tom moderno permeia toda essa criação, embora as faixas possam parecer um tanto distoantes, eles negam qualquer tentativa de vanguarda. Dizem que não tem nada de novo nas músicas, mas não tem medo de fazer barulho nem de ser convencionais. A banda se dedica a construir referências por meio de uma navegação bem cuidada e variada de colagens visuais. O meio mais rápido de se viajar repentinamente, segundo eles. O estímulo, a interatividade é o grande triunfo com uma roupagem moderna e cuidando a arte final das canções e do site. Onde também é possível fazer download de várias músicas e baixar as letras para armazenamento no celular. E na próxima quinta, dia 25, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela. Para celebrar a data e a luta que ela representa, a gente traz uma dica especial que rola lá no Espaço 512. Quem faz o som ao vivo neste rolê é a cantora e compositora Pamela Amaro, uma das grandes vozes do samba do Rio Grande do Sul. Ela apresenta canções da sua carreira no palco do 512. Para completar a festa, quem coloca a galera para dançar com muito groove é a DJ Marigdas, que preparou um set especial de artistas mulheres, que tem tudo a ver com a data, explorando ritmos de hip hop, R&B, funk, afrobeat e muito mais. Ingressos no site do 512 ou na bilheteria do espaço. Um baita rolê não dá para perder, hein? E agora tem dica de cinema aqui com a Jaqueline Schala, produtora e apresentadora do Na Trilha da Tela da FM Cultura. Muito bem-vinda, Jaque. O que temos para hoje? Tudo bom, Messias? Pois é, hoje a gente vai falar de A Música Natureza de Léa Freire, que é um documentário do Lucas Weglinski, ele deve estar entrando em cartaz em seguida em Porto Alegre, e fala sobre essa compositora, arranjadora, flautista e pianista que é muito reconhecida no exterior, mas ainda é pouco conhecida no Brasil e que conviveu com alguns dos maiores músicos da sua época, desde lá dos anos 60. Ela começou com 17 anos a carreira dela na música e ela sempre transitou num lugar, num espaço que hoje em dia já é mais comum, mas que na época ainda era uma coisa muito pioneira, esse espaço entre o erudito e o popular, entre a música, entre o choro e o jazz, entre a música de concerto e o sambinha. Ela estava sempre ali naquele espaço de meio, e ao mesmo tempo ela também foi pioneira por ser uma compositora, porque esse é um espaço ainda hoje com muita dificuldade para as mulheres entrarem, por acaso a tua dica veio nesse sentido, e a Léa é uma grande compositora, ela tem uma obra muito extensa em todos os gêneros, e ela é importantíssima. E o filme que faz, o que é bacana desse filme do Lucas Weglinski, é que apesar de ele usar os elementos normais do documentário, depoimentos, imagens de época, entrevista, gravações novas e tal, ele consegue fazer com que a música conduza a narrativa, e seja assim, orgânica dentro da narrativa, porque ela dá o ritmo da narrativa. O Lucas Weglinski é um montador, e ele imprimiu o ritmo da música da Léa Freire à própria narrativa do filme, e isso é muito bacana, porque ele faz o filme ser um tanto quanto diferente dos documentários normais. Ele tem muito da sensibilidade da própria Léa, e inclusive, que é necessário dizer também, é que muitas gravações que são mostradas no filme foram feitas especialmente para ele. Então, uma boa dica de quem gosta de música, e quem gosta principalmente desse gênero documentário, de ver uma coisa um pouco diferente, é a música natureza de Léa Freire. E esse também é o tema do Na Trilha da Tela, do sábado às seis da tarde, eu falo um pouco mais sobre esse documentário, e também eu rodo todas as músicas que estão lá da Léa Freire. Maravilha, obrigado, Jaque, pela dica de hoje. Eu te agradeço. Chegou a hora da música aqui no Radar. Curte aí o clipe de Maratonas, novo single do trio paulista, Dois Barcos. No Radar. No Radar. Tchau. 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 E no quadro Seleção a gente viaja agora para a terra dos nossos hermanos para conferir cinco filmes argentinos imperdíveis. Curte aí. Primeiro filme argentino a ganhar um Oscar, a história oficial tem direção de Luiz Poenzo e combina suspense e drama para denunciar a ditadura militar do país. Na obra, uma professora investiga as origens de sua filha adotiva. O pântano de Lucrécia Martel retrata a vida de duas famílias em meio a uma onda de calor infernal no interior da Argentina. Com uma atmosfera super densa, a trama se desenrola quando uma das personagens sofre um acidente doméstico e os jovens ficam em casa sozinhos. Era um hermoso... Tchau, 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 tchau. Relatos Selvagens traz de maneira tragicômica seis histórias de vingança com personagens em situações que os fazem perder o controle. Dirigido por Damian Zifron e estrelado por Ricardo Darin, o filme foi indicado a Palma de Ouro e ao Oscar. Outra obra estrelada por Ricardo Darin é O Segredo dos Seus Olhos. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa de Juan José Campanella mostra um ex-oficial de justiça que se envolve na investigação de um assassinato quando vai escrever um livro sobre o caso. Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual é um filme de Gustavo Trapero que conta a história de Martim e Julia, dois desconhecidos solitários que vivem se cruzando. A obra enfatiza a ascensão da tecnologia e as mudanças em nossa relação com o mundo. O CNS TV Web Hace mais de 10 anos me sentei frente à computadora e tenho a sensação de que desde então nunca mais me levantei. E por hoje era isso, moçada. A brincadeira está chegando ao fim. Não esquece que tu pode conferir todos os programas na nossa playlist no canal da TVE no YouTube e assistir a reprise da edição de hoje às 11 da noite no set e no site. Vamos fechar com o novo clipe da cantora mineira Kessia. Feito o carreto, beijão e até quinta. Tchau, 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 tchau No vazio profundo do tempo, atravesso o nação Sana a menina semente, revela a fêmea que sente Mulher sábia, futura anciã A origem é um rio que nasce no coração Sermente, corpo, raiz, menina, grão Sermente, corpo, raiz, menina, grão Sementes brotam valentes em busca de transformação Sementes brotam valentes, curam medo e desastres cegos Cura a menina semente, contempla a lume a mente Traz luz e orientação A origem é um rio que nasce no coração Sermente, corpo, raiz, menina, grão Sermente, corpo, raiz, menina, grão No jardim canto as sementes Mãe, vó, menina, geração No rezo um fio eu teço Fé no terço na mala de prece Transmuto a dor, furo a peste É remédiação ancestral A origem é um rio que nasce no coração A origem é um rio que nasce no coração No rezo um fio eu teço No rezo um fio eu teço A origem é um rio que nasce no coração No rezo um fio eu teço A origem é um rio que nasce no coração A origem é um rio que nasce no coração